Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo E você está no LPM Play, e se liga só galera, comecei o nosso vídeo de TED, é isso mesmo garoto espertinho Pela primeira vez aí galera, eu vou jogar essa delícia com vocês Tanto é que está aparecendo até a cutscene aqui, vamos ver como é que é o jogo galera Nunca testei esse jogo aqui, vou testar agora com vocês Esse jogo aqui está até a mesma pegada do Dead by Daylight, ou o jogo do Jason É a mesma pegada, vai ter um vilão e a gente vai ter que se defender da melhor maneira possível Se possível conseguir fugir né Skip tutorial interior name, deixa eu colocar o nome aqui IPLPYT Eita ferro IPLPYT Vamos ver Dá para skipar o tutorial, não vou skipar né O som do fundo aí está, o som do Bully tá, vai ficar como o som do fundo aí Vamos ver o que acontece aí Nossa, o jogo parece que tem um gráfico maneiro hein O jogo é maneirão Cena 1, Neo Alder Vamos ver, depois de um dia inteiro de caminhada, na verdade na estrada né Finalmente a gente chegou Dá para cortar A gente é inesperável por uma chuva torricial Será que tem outro coisa mano Será que tem outro negócio Será que tem... Ah, acho que português não tem então né Será que tem... Tava controla já, acho que não, ainda não né O que é o gosto... O que é isso galera... O que é isso galera... Fora o default spirit Anti Luke Tei Light Onde está o nosso settings Onde está o seu estilo de sair Onde está o seu desenho Eu pergunto o que a mãe está fazendo agora. Eu estou tão cansado agora. O que está acontecendo com a senhora Danvers e o Dr. Krabblesnitch? O que está acontecendo com a senhora Danvers? Esse parece um lugar bom para apenas se sentar. Eu acho que meus caminhos são muito pequenos. Por que eu vim aqui? Talvez eu devia escrever uma letra para a mãe. Se eu ficar aqui, algo vai acontecer com certeza. Esse é o objetivo de igual a mecânicas específicas. A gente precisa ir nas antenas ali. Eu deveria fazer algo. Eu realmente deveria. Por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda estou aqui? Eu deveria ser capaz de chegar com algo a fazer. Eu deveria ser capaz de chegar com algo a fazer. Eu deveria ser capaz de chegar com algo a fazer. Eu deveria estar em algum lugar fazendo algo? Talvez se eu esperar por tempo, algo vai acontecer. Talvez se eu esperar por tempo, algo vai acontecer. Talvez eu esperar por tempo. Talvez sim. Talvez eu não tenha a ler por tempo. Ou talvez você estar em algum lugar. Talvez eu tenha sido capaz de chegar com algo a fazer. Talvez eu ele não tenha desenho no lugar. Talvez eu tenha que fazer. Talvez nós queijamos no antes. Talvez eu apenas venha a fazer de um pouco. Eu acho que eu poderia estar ficando frio. Eu me sinto meio cheio. Isso não foi verdade, filho de filhos de filhos que eu sempre o serviço de filhos ontem aqui, não foi? Foi? O que foi? O que foi? Meu pão está sozinhos. Os meus pés estão sozinhos. Talvez a partida eu não vou trazer, tá? Por que fugir não ficar muito longo, tá? Eu não esperava por isso, eu pensei que já ia começar já na pauleira. Vamos ver. Mano, alguma coisa que acontece aqui? Survival, Cactiave, Electric... Por enquanto tá tranquilo. Eu acho que aqui é uma saída, né? Vamos ver. Que que vai dar antes que venha o caçador. Escapamos. Pô, esse jogo aqui deve ser maneirão pra caramba pra jogar, hein, meu. Você ganha Goto New Memory, né? Ah, esse negócio aqui a gente consegue comprar coisas, galera. Esse negócio que a gente tá fazendo aqui, a gente consegue comprar personagens. Por isso que eu acho que é importante fazer esse negócio. Eu acho que dá pra escapar esse tutorial, porque tinha aparecido a Skip Tutorial. Opti Notebook. Olha lá, tá vendo? Prós-surviver formação. A external trade. É, tem esse negócio aí, galera. Cada ferinha ali, ele tem alguma coisa. Cada ferinha tem umas skins, né? Ó, veteranos. Você tem mais 25 de boss ali. Esse aqui eu não sei ainda o que que é. Getty Character, tá vendo? A gente tem que comprar os outros personagens, ó. Nossa, deve ser muito show de boss sem você comprar os personagens. Não. Vou mudar até as roupas, mano. Como que eu coloco Getty Character? O Long Cap Complete Quest 1 em 10. Que que é minha história? Eu queria que eu estivesse jogando alguns jogos de videogame ou algo. Tá vendo? Tá vendo? Se eu for pra você, vamos lá. Vamos falar com nós. Quando o TF é que ele está incapacitado, aí a gente vai ter que ajudar ele, né? Quando está, tipo, esse ícone vermelho, é porque ele está machucado o personagem. Bom, agora vai ter que, os caras vão ter que fazer o seguinte agora, né? A gente vai ter que ativar as antenas aqui, para a gente passar daqui. Correr para uma antena ali, já. O gráfico do jogo é muito bom, mano. O cara já está ativando a antena ali, já, meu filho. Está ativando a antena aí? Acho que tem que ativar essa daí. Ativar essa daqui, meu. Caraca, para decodificar tudo vai ser longa, meu. Eita fé, ó. Puta merda, que eu caguei. Caguei. Caraca, galera. Deixa um likezinho aí, tá, galera? Se inscreve no canal aí que jogos direto, galera. Vai ter só jogo agora de Android agora no celular. Aqui, no celular. No canal, tá? Se inscreva no canal aí que é top. Se inscreva que é GG. Lembrando, tá, lives no canal secundário aí. O link estará na descrição. Vou encerrar já, galera, senão o vídeo vai ficar muito longo, já. Eita, eita correndo, tá correndo, corre, corre. Corre, Berg. Eu acho que isso é o que conta de manter meu nariz limpo. Corre. Corre, 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 corre. Quem é o que conta de manter meu nariz limpo? Quem é o que conta de manter meu nariz limpo? Patrick ou Burton? Corre, corre, corre. Tá chegando? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Escapei, galera. Bom, esse foi o vídeo, tá, galera? Senão vai ficar muito longo. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou, garoto espertinho. Ganhamos até um novo personagem aí, galera. Tamo junto.